Música No paledão ela vai, no paledão ela vai Eu vou chegar perdendo, ela rumo naquela cenária Vou olhar pra barra, barra, tanta barra Música Tranquila, vai Música Pegada de vaqueiro, vai, vai Se eu cheguei no primeiro, ela vai passar pra lá Que tá tapada de casar E quando eu ligo o paledão ela fica descontrolada No paledão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vai de uma cansa Que tá tapada de casar E quando eu ligo o paledão ela vai descontrolada No paledão ela vai jogando a raba Eu vou chegar perdendo, ela rumo naquela cenária Vou olhar pra barra, barra, tanta barra Música Parabéns, irmão Lembrando de uma coisa Pra ir pro show tem que vacinar Música